Falem o que quiser, mas a nova turnê da Taylor Swift vai tornar ela bilionária. Essa turnê da Taylor rendeu muito mais dinheiro do que, acho que ela mesma poderia imaginar, ela tá levando 500 milhões de dólares pra casas. Os números são insanos, tu não vai acreditar o quanto ela ganha em um show. O ingresso médio pra um show da Taylor Swift é de 1.300 dólares, tá? E isso por, sem tirar, né, compra de bebidas, produtos, 106 shows ao redor do mundo e todas as noites ela ganhou uma bolsa insana. Cada show mais de 10 milhões de dólares em vendas de ingressor e de 2 a 4 milhões de dólares apenas em mercadorias, né, com as brusinho e tal. 14 milhões de dólares a noite antes de subir pra pagar sua parte o estádio. Sua equipe Taylor ainda traz pra casa 54 milhões de dólares de lucro por noite, mas isso é mais louco, o impacto econômico total de Taylor vale mais de 46 bilhões de dólares porque os suas ficam em hotéis, comem restaurantes, e por isso que o primeiro ministro do Canadá implorou a Taylor pra ela se apresentar no país, gente. Vocês têm noção disso? Ia ser muito benéfico pra economia. E ele já teve essa visão. Já segue esse perfil pra mais curiosidades e deixa o like se você é fã da Taylor Swift.